Vamos aqui para mais um episódio de Pergunte ao Especialista, hoje com a Clara, especialista em acessibilidade e também focada em neuroarquitetura. Obrigado por estar aqui hoje, Clara, com a gente. Primeira pergunta, o que é acessibilidade e para quem é acessibilidade? Acessibilidade é tirar as barreiras que impedem que todas as pessoas circulem pelo seu espaço. E para quem que é acessibilidade? É para gestante, é para o cadeirante, é para o idoso, é para o obeso, é para mim e para você. Acessibilidade é para todos. E a gente precisa entender mais um ponto. Qual é o pior erro que as pessoas cometem hoje em relação à acessibilidade em banheiro? Gente, aquele vaso sorrindo não dá. Aquele vaso que tem abertura frontal é um crime, é um perigo. Pode causar sérios acidentes. Acessibilidade é para todos e deve ser tratada de forma muito séria. Por isso, a gente tem mais uma perguntinha. Quais são os três pilares para garantir que exista acessibilidade em um ambiente? A pessoa tem que ter autonomia, conforto e segurança. Se o teu ambiente ainda não tem acessibilidade, já coloca aqui na descrição, que a gente com certeza vai responder com muito carinho com a ajuda da especialista. Chegamos ao fim de Pergunte ao Especialista. Hoje com a Clara, super informação em relação à acessibilidade. Mas eu sei que você quer mais um pouquinho e por isso já está aqui o link do episódio completo do nosso canal Vértice Cash. E lá você vai ouvir tudo que a Clara sabe sobre acessibilidade. Clique e confira agora mesmo.